Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Daniel Hobbs, não é nada, deixe seu like, seu joinha, se inscreve no canal E vamos seguir aqui mais um Hard Baby Frame com agora missão de espionagem Missão de espionagem, opa, desculpa aqui E aí eu vou fazer com a Ivara, vou mostrar um videozinho da Ivara aqui, porque vai ser muito tranquilo com ela, viu Bom, lembrando gente, vai estar com duas, eu vou estar com dois mods aqui Um de sindicato, ó, vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó, aprimorar O que eu fiz com a Ivara, gente? Como é que é fazer a espionagem? Quanto mais tempo tiver a duração, melhor Então basicamente eu vou usar a terceira, tá vendo, ó Fique invisível e pegue itens dos inimigos desavisados ou abata presas com headshots letais, tá? Então tá usando o Infiltrate, tá aqui, ó, aplicação Pro, né, que essa daqui, ó, é Pro que fala? Pro, Pro Ó, a Ivara consegue passar por barreiras de lasers e ganhos de movimento, tá? Então os lasers não afetam ela, beleza? Tá ok? E esse Preparation aqui, esse mod aqui, é o mod que você vai pegar ali no sindicato Ai, como assim de caso eu pego isso aqui? Tá vendo, vai me dar energia máxima, quer dizer, minha mana aqui, ó, tô usando o flowzinho aqui, ó, tá? Então já vou começar lá a missão, tá vendo, com uns 700 e poucos de energia, beleza? Ah, o que eu fiz aqui, deixei aqui, eu não usei alcance, então já joguei duração aqui em cima, tá vendo, ó Prime contínuo de duração, aqui mais duração, tá vendo, não sei, não tem alcance O Steel Line pra poder equilibrar um pouco o consumo, que a vez eu vou usar bastante aqui o nosso 3, tá? Não vai faltar, pra gente ir até o final sem esse custo, ó A habilidade é mais 24% de duração e também esse Constitution, tá? Joguei o Energize, o Guardia, como você vai usar, tá? O Energize, se você quiser matar o inimigo, pode encher de energia aqui, ó, tá com o flow Mas basicamente ele vai ser tranquilo, gente, não vai ter muita dor de cabeça, não Beleza? Bom, e além de tudo, vamos ver aqui o que o nosso Babyteno tem, né? Afinal, que o comentário dele é bem importante, o que ele tem a dizer? Oh, essa build da Ivara, eita! Ficar invisível, ir na tocaia, puxar o pé E ali, na camaria, sem ninguém ver Eu lembro de umas coisas que eu faço quando as pessoas dão dislike no vídeo É, você aí, deixa o like Se você der dislike, eu vou te visitar Invisível, igual a Ivara Quer apostar? Então tá Joga com a sorte aí pra ver Seguinte, gente, tô usando aqui também, ó, o feinho, tá vendo? Que é o meu cobrou urras Por quê? Ele vai me deixar também invisível, se precisar, porque assim Mas eu deixei aqui, porque o que é bacana? Ó, o stalk, ó, o cobrou, né? Cabo ufa, assim mesmo, e ao seu mestre, que seria eu Para caçar uma presa enquanto eles estão dentro de 24 metros de alcance Quer dizer, se por acaso você vê que deixou o cabomano Então você tem mais esse cobrou, porque essa é de forma, né? Que vai deixar você invisível, que vai ficar muito fácil, tá, gente? Então vai ser tranquilinho Vamos lá fazer espionagem aqui, tá? E lembrando também, deixa eu mostrar também pra vocês A build do meu operador, tá? Que também eu vou usar muito Eu vou dar muito poddash, tá? Vamos pegar aqui o equipamento, tá? Essa build aqui, esse é o mesmo que eu uso pra verletril, tá, gente? Ó, eu uso o Magnus Vigor, tá? E o Magnus Isolamento, que é o Serum Lockdown Que prende os inimigos, tá? Aqui, tá usando também aqui, ó Se você quiser usar, nem precisaria, tá? Porque se quiser usar o Zenurik, ó Também dá energia, ó Que vem aqui, ó Energy Dash, ó Void Dash, que tem uma zona de energia durante oito segundos Aliados que passarem pela zona Recebem cinco centenas de energia Durante trinta segundos Então, quer dizer Praticamente, gente Você não vai ficar nem faltando energia nunca aqui Beleza? E você pode também estar desvinculando, tá? Pra desvincular, você vai ter que fazer todas as escolas Aumentar tudo isso no máximo Mas tem um vídeo meu Do Baby Frame falando sobre isso aqui, tá? Demais Deixa eu aproveitar e mostrar a Imp pra vocês também A Imp do Trio, que eu uso Não, essa aqui Eu fiz uma outra Impzinha aqui Acho que a gente usaria essa Eu... Ah, essa aqui também seria legal, tá? Mas eu uso mais essa daqui, ó Que foi interessante, ó Imp, tá vendo? Trio, ó Que tem ligação Propa Amarra Certo E a Prisma Raplac Tá, vou aqui pra aqui, ó Beleza? Então vamos sair aqui, ó Vamos lá Tá? É que essa aqui Eu não vou acabar nem usando, tá? Beleza? Então vamos lá Pra navegação Librando, o jogo tá solo Tá, então fazer mais tranquilo aqui Então vamos aqui em bode, ó Esplenagem, Tápicos de Aço O level dele é 102 Eu não vou nem matar os inimigos, tá? Vai ser bem rapidinho aqui Beleza, gente? Vai ser interessante, gente Lembrando, gente Segunda, quarta e sexta Temos lives aí De Warframe, tá? Então quem quiser participar Tirar dúvida também, né? Porque aí eu começo sempre Quase oito da noite Aqui no YouTube, tá? Muita gente tem dificuldade De algumas coisas Mesmo que colocam no vídeo Então se quiser entrar no Discord Vai ter muita coisa pra fazer aqui E tu vai dar com a gente Vou apertar ESC aqui Lembrando, tá vendo? Tô com uma energia máxima aqui, tá? Aqui embaixo, tá vendo? 743, tá? O que eu vou fazer Vai ir mais rápido? Vou apertar aqui o 5, tá? Vou de Teno E vou dar, ó Ctrl Opa, o Y e o Ctrl Tá vendo? Vou botar de Dash, tá vendo? Pair rápido, tá? E eu prendo eles também, né? Vai ser bem tranquilo Ó, novo aqui, ó Apertei o 5 Tô com o Teno Apertei o Ctrl Vai ser um vídeo rápido Ó Apertei o 3 Tá? 3 vara Fiquei invisível Agora vem aqui, ó Posso até apertar o Y direto, ó Tá? Que é um Como é uma missão Rápida, tá? Agora, aqui se eu correr Gente, eu fico invisível, tá? Então aqui eu não vou correr Ó, isso aqui tem tira Dá um tiro pra isso aqui Isso tira a nossa mana, tá? Esse laser aqui não pega nada na gente, tá? Passar por ele não vai influenciar em nada Mais aquele da porta Vem aqui, ó Apertei o X de novo Tá? Em vez de quando ela faz isso É automático Quando matar o que quiser O que quiser matar ele, ó O bom é que eu tô dando a Fulmin, né? Bicho, dá, ué Morre não Ele tá no asco esse detalhe Então assim A Fulmin Tá? Como ela tem um dano silencioso Você vai atirar nos inimigos lá Aqui não atirando que vai pegar o alarme Você vai atirar lá Que não vai ter Ó Você fica invisível, tá vendo? Aí eu mostro no finalzinho do vídeo aqui A Bíblia da Fulmin E da Zau Aquilo que eu tava jogando aqui, ó É a mesma coisa Tá? Vem aqui, ó Apertei o Y Que é o atalho que eu tenho pra Agora posso correr Eu tenho 15 segundos Eu vou mostrar também Ah Mostrar também pra vocês A Essa arma aqui Arma não, né? Esqueci o nome Mas vou mostrar, ó Aqui já começa a usar o body dash Rapidinho, ó Vou mostrar pra vocês Aqui, ó Você não consiga? Deu, ó O bom do lockdown, gente Que é isso aqui, quer ver? Ele prende os inimigos, quer ver? Ele trava os inimigos E eu consegui travar aqui, né? Praticamente você fica sem, ó Aperto 3 Ficou invisível Vem aqui, ó Aperto Y Aqui com automática Parazon A Parazon, gente Ela tem esse lance Se você ficar De ter a chance, né? De conseguir Completar o Isso aqui, ó Isso aqui, ó Isso aqui, ó Eu li com a ficadora Ixi Eu bati aqui, ó Você viu? Eu bati aqui, ó Não aconteceu nada Agora aqui Eu vou dar um tiro aqui Nesse negócio aqui De cobre a energia Cadê? Aqui, ó Dá tiro ali Tá? E vem aqui de novo Uh É pro Y Nem precisei Depois de automática Estou distraído Eles não vão saber Que já está Isso aqui, ó Agora aqui Eu vou dar uma volta de dash Aqui, ó Tô aqui, ó Perto 5 Ó lá Foi perito, hein? Meu Aí, assim Tem outros personagens Hukong Que dá pra fazer também Tá? Mas aí, para Se você estiver usando O Teno Você vai rapidinho Ó Rapidinho, tá vendo? Ó Aqui, perto 3 Ficou invisível Perto aqui, ó Perto Y Isso aqui, gente Tá vendo? Ali embaixo, ó Olha aqui, ó Usar o decodificador Tá vendo? Eu pôr o perto do Y Ele automaticamente Zera, tá vendo? É um atalho Que você tem Que você coloca, tá? Aqui, só vim aqui Aqui, a dele Pra cá Se você pular Você não vai ser Identificado, tá? O que eu tô pensando É uma barra de espaço, tá? De novo, perto do Y Aqui Tá, ó Tá? Se você correr Ele vai sair da camuflagem O bom que esse laser aqui, ó Ele não ativa Tá vendo? Esse laser aqui, ó Por quê? Por causa daquele Mod Sindicato, tá? Vem aqui Aperto o Y Aí, ó Fiz as 3 vezes perfeito Ó Agora vem cá Vou correr aqui, ó E pronto, ó Fiz os 3 Eu não sei se no final Vai ser, ó Vem aqui no Mod Dash Pra dar aí rapidinho, ó Tá vendo? Ó De novo, ó Ó Ó, de novo Vem aqui, ó Vou apertar o Y Desculpa Pod Dash, ó Fácil, né? Eu vou mostrar aqui Agora só o finalzinho Vou mostrar aqui Passar aqui, ó Tá? O que a gente conseguiu Muito fácil É muito tranquilinho Porque assim Quando você usa o Pod Dash O Arcanio Lockdown Além de travar os inimigos Ele joga uma mina Não vai matar aqui Porque os inimigos são Level Level alto, né? Mas Já segura um pouco eles a mais ali Não sei, eu quase não sofre dano Então Muito fácil, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Pra gente finalizar aqui Tá? Que é o seguinte A Parazon Eu não sabia A Parazon Tá? Que tá aqui, ó Vê a Parazon, ó Ó, aprimorar Esse modo do Parazon Não é tão difícil de encontrar eles, tá gente? Ó Ó o que eu uso, ó Eu uso o Intruder 8 segundos para invadir, tá? Ultra Outra simples Outra 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 Invisível Porque em segunda Após a invasão, né? Que assim que o decodificar Fica visível E tem isso aqui Auto Bridge Flash Bridge Tempo de chance De completar a invasão Automaticamente Beleza? Aí que você vai fazer? Aí você vai deixar aqui, ó Gente, ó Nos consumíveis Isso aqui, ó Vamos pegar aqui Cadê você? Aqui, ó Tá vendo? Ó lá Espaço pro decodificador Tá vendo? Eu ponho isso aqui Você faz isso aqui na Forge Tá? E aí quando eu vou fazer A decodificação Eu aperto o Y Tá? E dessa maneira A nossa invadinha aqui Fica invisível Ah, e a gente pode Também mostrar a fulmin Tá? Ela tem aquele ruído silencioso Tá vendo a fulmin, ó Tá? Por isso que eu posso atirar Quando eu tô invisível Nada acontece comigo Vou deixar aqui a vídeo dela Ó São cinco fórmulas, tá? Tá muito boa Ela até mata inimigos no aço, tá? Beleza, gente Aí você pode dar uma pausa no vídeo E também aqui Vou deixar minhas alzinhas Aqui, ó Essa não Não, essa daqui não dá muito boa, não Não, não vale a pena mostrar pra vocês Eu já tenho a fulminzinha, tá, gente? Então, obrigado Deixa o likezinho no vídeo Vou mostrar aqui mais uma vez Aqui nossos agradecimentos finais Pro pessoal que anda participando Do Superchat O Mauro O Romero O Davi O Luiz Antônio Que apoia o nosso canal, é? E tem um monte de Superchat aí Que ainda Dando um feedback legal Pro nosso trabalho aí Falou, gente? Então, lembrando Segunda, quarta e sexta A gente vai ter live De Warframe Falou? Então, até mais, pessoal Valeu e obrigadão E fica aí com o comentário No nosso Babyteno Valeu pessoal Até mais Deixa o like Oh Deixa o like Oh Deixa o like Que é bom pra você E sabe como que é as coisas, né? Se deixar o like Tá tudo certo Mas se deixar deslike Ai, que dó Um buraco pode aparecer E xingulir Né? É coisa da vida Do nada He, 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 he É coisa da vida